O CIDADE NO BRASIL O Pobre vive que abana no soluço e chora por viver Porque razão não tenho a limpidez da água E em mim reside viva a podridão do vício Só espalho em meu redor a odiosa mágoa E mato semelhante à laia de um ofício Porque razão não sou o santo de uma igreja O mesmo raio de sol aí de porta em porta Porque, porque razão não tenho o que se beija A perfeição dos traços vivos de uma morte Irrequieta e dura a minha alma avança Eu tenho que é deixar As forças não me abrangem A febre continua E o corpo não se cansa Só porque sem cansaço As portas também arranjam O CIDADE NO BRASIL Irrequieta e dura a minha alma avança O CIDADE NO BRASIL Eu tenho que é deixar As forças não me abrangem A febre continua E o corpo não se cansa Só porque sem cansaço As portas também arranjam O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL